Boa noite, hoje nós vamos aprender a tirar esses erros de scripts que aparecem nas páginas da internet na hora da navegação. Vamos entrar aqui em iniciar, configurações, painel de controle, opções na internet, dois cliques, vamos aqui na aba avançadas, vamos descer o cursor aqui ó, até aparecer aqui navegação, para que aparecer navegação você vai marcar o tiquezinho verde em desabilitar depuração de script internet explorer, vai marcar também em desabilitar depuração de script outros, e vai desmarcar exibir notificação sobre cada erro de script, fazendo isso aí você vai clicar em aplicar, ok, pronto, está feito já a mudança nos scripts, só que no baixo aqui sempre vai aparecer aquela mensagem, boa noite, tenha um ótimo final de semana.